Nem noites de prazer, nem festas ao luar Irão me fazer esquecer aquele seu olhar Nem mesmo uma paixão irá me seduzir É seu todo meu coração, não posso resistir É fogo que queima por dentro, queima sem se perceber Te amo, te beijo e vou sendo enfeitiçado por você Ei, sei que você me lançou um feitiço E aí me apaixonei, tô preso agora e pra sair não sei Ei, você me fez perder todo juízo E aí eu me entreguei, te amo tanto como nunca amei Nem noites de prazer, nem festas ao luar Irão me fazer esquecer aquele seu olhar Nem mesmo uma paixão irá me seduzir É seu todo meu coração, não posso resistir Tem fogo que queima por dentro, queima sem se perceber Te amo, te beijo e vou sendo enfeitiçado por você Ei, sei que você me lançou um feitiço E aí me apaixonei, tô preso agora e pra sair não sei Ei, você me fez perder todo juízo E aí eu me entreguei, te amo tanto como nunca amei Tem fogo que queima por dentro, queima sem se perceber Te amo, te beijo e vou sendo enfeitiçado por você E aí